Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Foda-se o CT Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas Pra ele não multar Gente, não pode rir O que eu posso fazer? Ah, ele vai meter Guardiã, falta de respeito essa merda Pode falar pra sentar Pede pra ele sentar Ele entende bem, você fez intercâmbio aonde? Na Estácio Eu fui em Júpiter Você foi em Júpiter e fez faculdade aonde? Pós Na Estácio Você fala bem mesmo, obrigado A especialização foi na Estácio A especialização Ô, guardiã Ô, guardiã Ô, guardiã Ô, guardiã Vem pra cá Vem pra cá que a gente está numa crise aqui Ó, falta de respeito ali, ó Tá rindo pra cacete ali Olha a assada Multa, multa, multa Pode meter multa Não dá boi não Pode sentar aqui Ah, não, peraí É três Se eu falo pra ele durma, ele não entende, ó Ele não entende Se você tem que falar na língua dele Olhar nos olhos dele e falar durma na língua dele A gente salva a terra, tá? Mas tem que falar na língua dele Olha nos olhos dele Não, tem que, vai Com calma Agora foi O alienígena está com medo da tradutora, velho Eu nunca vi isso Ô, guardiã Fala com intensidade Com intensidade agora, vai Olha, vai Puta que pariu Pronto, senta aqui, tradutora Gostei de você Ô, guardiã Vem cá Volta aqui Falta de respeito essa merda aqui, né? O que que foi? Não, volta, volta, volta Volta aqui Eu acho que ela multou umas 33 pessoas Calma, pessoal Rica! O que que foi? 33 Rica! Nossa, que alegria Quem fica rica assim Vem cá, guardiã Uau, ganhei 100 milhões Obrigado O que que foi? Rindo Não é pra rir Tem palhaça aqui? É uma palhaçada, né, meu? Calma, pessoal Não, falta de respeito Vem É seis Tô gostando Falta de respeito Pai, senta aqui, vai Depois a gente multa mais Tá segurando o que aí? Vai, vai Minha barriga O que houve? Minha barriga O que é isso? Tô grávida Hã? Tá o quê? Tô grávida Você tá grávida, irmão Tá grande, hein? Sete já Uau Sete Ai, ai, ai Ai, caramba Tá aí Tá mexendo já? Nossa Tá Tá grande, né? Oito Ai Uau Cadê Ai Ai, nove Ai, nove Vai nascer, vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai, vai Vai nascer Ai, ai, ai Pega, pega, pega Ah Que bonitinho Isso Dá de mamar, vai É seu A biqueta Ai, bonitinho Qual o nome? Gabriel Hã? Qual que é o nome? Gabriel Gabriel É Gabriel É o Gabriel É o Gabriel É o Gabriel Tá, vai Vai por isso Bonitinho Ó, bijou E Olha, limpa isso Ai, que cheio Esquece, vai Encostem lá atrás Todos vocês Encostem E segura o Gabriel Aí, pelo amor de Deus Não deixa ele cair não Não é possível Você foi muito bem Viu, muito obrigado Mão sobre as suas pernas E pés pra frente Isso Ah, peraí Peraí, pede pro Fala pro alienígena Abrir os olhos Fala pro alienígena Abrir os olhos E quando ele abre os olhos Ele entende português Tá me entendendo Irmão Pra mim, todos vocês Eu sempre ando com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam em hipnose Automaticamente Essa granada hipnótica Tá aqui no meu bolso Deixa eu pegar ela aqui Opa É essa daqui, ó Vou tirar o pininho Arremesso E vocês voltam em hipnose